Olá, sou o pastor Adelmo, pastor da Igreja Luterana de Rio do Sul, e nós aprendemos com histórias. Um cientista muito preocupado com os problemas do mundo, passava dias em seu laboratório tentando encontrar meios para minorá-los. Certo dia, seu filho de 7 anos invadiu seu santuário, decidido a ajudá-lo. O cientista, nervoso pela interrupção, tentou fazer o filho brincar em outro lugar. Vendo que seria impossível removê-lo, procurou algo que pudesse distrair a criança. De repente, deparou-se com o mapa do mundo em uma revista. Recortou então o mapa em vários pedaços e, junto com o rolo de fita adesiva, entregou ao filho, dizendo Vou lhe dar o mundo para consertar. Aqui está ele, todo despedaçado. Veja se consegue consertá-lo. Mas faça tudo sozinho, sem a ajuda de ninguém. Pelos seus cálculos, o filho deveria levar e amontar o quebra-cabeça, pelo menos dias, semanas, a consertar o mundo. Porém, em alguns minutos, o menino lhe chamou calmamente. Papai, já terminei. A princípio, o cientista não deu crédito às palavras do filho, pois seria impossível a uma criança de 7 anos recompor o mapa do mundo em tão pouco tempo, ainda mais que jamais havia visto tal mapa. Relutante, o cientista levantou os olhos das suas anotações. Certo que viria um trabalho digno de uma criança. Mas, para sua surpresa, o mapa estava perfeito. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. Como seria possível? Como o menino havia conseguido? Será que a mamãe ajudou? Amado, você não sabia como era o mundo, meu filho. Como é que você conseguiu? Verdade, pai, eu não sabia como deveria ser o mundo. Mas eu vi quando o Senhor recortou a figura do mundo da revista, que do outro lado havia um homem. Quando você me deu o mundo para consertar, olha, eu tentei, eu me esforcei e não consegui. Foi aí que me lembrei do homem. Virei os recortes e comecei a consertar o homem, que eu sabia como era. Quando acabei de consertar o homem, virei a folha e vi que havia consertado o mundo. Queridos e amados, esta é a única forma, e não a outra, de consertar o nosso Brasil. Pense sobre isso. Um grande abraço. Se você gostou dessa palavra, dessa história, curta, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de inscrever em nosso canal. Um grande abraço.